Tô saindo dessa igreja, não vou congregar aqui Se vejo o pastor na rua, ele nem olha pra mim A função a qual perdi, o pastor não tá me dando O louvor tem bateria, e eu prefiro só piano Isso é desculpa de crente desviado É porque você não conhece a minha igreja Nada está bem, tá tudo errado Não é desse jeito Isso é desculpa de crente desviado Querendo encontrar nos outros a razão pro seu pecado Já fui de dentro louvor, mas perdi a posição Deus não cumpriu a promessa, não gosto daquele irmão Aprenda a perdoar O tempo é grande demais Os irmãos não batem palmas